Na caverna? Acho que é aqui, Zinho. Não é na... Não tem atalho, então estamos... O que é essa, Zinho? A resposta eu acho que é aqui mesmo, gente. Será? É lá, Zinho. É vermelho. Caraca! Pra trás, gente, pra trás. Minha nossa, gente, pelo amor de Deus. Jesus Cristo, cadê, cadê que te fudiu? Cadê? 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 O que é? Não é só isso aí. E agora? Abraço. Ai, socorro! Tem que ir mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não precisa se preocupar. Precisa me ajudar. Muitas aranhas de nós. Nesse, temos que fazer um engano comigo. Afinal, eu sou muito bom em enganar pessoas. Ok, vamos deixar essa conversa comigo. Bom, nessa. Hora da missão. Agora é a hora. Vamos. Olha, Aranhas. Tudo bem? Beleza, vou ajudar eles. Vou ajudar eles. Acordem. Primeiro você. Obrigado, vermelho. É muito, muito. É azul. Agora é melhor, gente. Você errava tudo, porque vai um foto. Tem razão. A gente leva. E ajudou muito. Obrigada. Oi, oi. 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 Eu tenho que mudar de carinho, gente. Vai ter, galera, todos entrando e matando em tempo. Os clube disso. Só isso aqui, ó. Boa. É, eu sou mesmo, Zéio. Isso. Perfeito. E aí. É, vamos ver o que vai virar. Cris, mãe. Agora é sua vitória. Eu acho que falei isso. Eu concordo. E lá vem mais. Parece que estão se juntando, pessoal. Eu quero outro plano, gente. Eu não sou muitas aranhas. A gente vai se bem viver por ela. Sim, gente. Mas eu acho que é a hora. Sei lá, mano. Mas pra gente fugir delas, eu vou usar o foguete, tá? Isso. Vai muito. Vai ser muito rápido. Não. Com as três, as ananias são mais rápido. Eu não sou impu. Tem que ter outro plano. Eu acho que vou ter que usar mais foguete. Vai muito rápido. Meu Deus, mais rápido. Só que eu tô muito, mas muito rápido. O que é que tem mais na frente? não vai logo, vai logo, vai logo da f... você coloca logo com o acouturido, pode descer descer toma, toma de novo, toma tá quase acabando, só coloca um pouquinho 3, 2, 1, agora acabou Agora sim Para de colocar isso Olha o trilho Tá quebrado de novo Gente, não vai ter mais jeito Vamos ter que pular Todos os trilhos de bom Mas beleza, galera 3, 1, 2, 3 Aê, funcionou Funcionou não, as areias estão fazendo uma ponta O que? Desgraçado É para fugir dela Ai, na droga O que? O que é? O que é? Nossa, olha lá em cima É chuva de aranha Meu, mas agora estou cansado Vamos fazer isso logo Água de tacar Toma, toma, toma Toma, toma Ai, ai, ai Agora vamos dar um fim nessas areias agora Muito bem Soma essas areias aqui Estou Toma, toma Olha, todo mundo sejam Ele tem razão Toma essas areias aqui Eles ficariam Toma, toma Toma, toma Agora esses areias estão caindo Olha, eles estão acabando Isso, já está quase acabando Eles estão se multiplicando Cuidado Toma, toma Toma, toma Para de ficar pensando nessas bobagens Vamos, ajuda A gente está acabando Toma 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 Peguei Verde, peguei Feito Yeah Uma ótima ideia Você ter Só uma borda E ação E pronto Só de que o Isso que eu ainda tinha Queria o pedaço Agora sim estamos salvo Eu tenho medo Eu não sei soldar Eu sempre me salto ao portal Mas a gente estava quase morto Lá naquela aldeia Da lava Eu me soltei Que a água na prova Quem zoaro É o portal Seguindo se encontra Com o cresmo Eu comprei Não é essa E aranha Bota o trabalho Vamos te pegar Toma É para de só Feça comigo Claro Feça comigo É melhor que faça O rei a aranha Sabe defender Mesmo Ai Nessa Eu vou nessa aqui Toma Toma Ai eu pego a aranha Pega 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 Deixa comigo Agora gente Deixa comigo Ai Essa rei a aranha Só sabe fazer bola De frio Para infectar Todo mundo Agora vamos fazer O exercício No lapis da aranha Pega Você que pediu Não Não me pega Não 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 Tinha sua cabeça voando A aranha Não Esse cara Ficou Mãe Cabeca Fezinha Não Aqui Foi quase Matar Vamos nessa Bebe o leite Ai 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 Tô solto O nosso mundo É meu Mas eu não quero B-mail em nenhum Portal Meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Quebra essa merda de exportação Acabou Acabou por hoje Então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Não se esqueça de clicar no like Ativar o sininho de notificações Porque essa dublazinha aqui Demorou muito pra ser feita ontem E por isso a gente tem que mandar Ou no caso vocês querem o próximo episódio Então por isso Fiquem com Deus e fui Tchau, fiquem com Deus